Oi meninas, tudo bem? Quer aprender a fazer essa make babado? É só continuar acompanhando o vídeo. Vamos lá? Então meninas, eu comecei hidratando a pele dela com Nivea, tá? Você pode passar com os dedos mesmo ou com uma esponjinha. Depois, vamos usar um primer, né? Pode ser um primer pra fechar os poros, pra ajudar a pele não ficar tão oleosa. É... Nesse daí eu usei um que ele é muito bom para os poros. É da Revlon, tá? Espalha bem onde tem mais poros abertos. Passa, né? E menina, pra fechar tudo isso aí. Aí eu fiz uma misturinha de base, né? Pra achar o tom dela certinho. Que eu não me lembro qual base eu misturei, mas eu acho que uma era da MAC. E vai passando. E se a gente errar o tom, querida, relaxa que a gente conserta. Acontece, né? Ali no caso eu achei que ficou um pouco escurinho pra pele dela. Só que daí eu vim depois clareando com o corretivo. Que no fim deu tudo certo. A gente acha que vai dar uma cagadinha, mas... Relaxa. Tudo se conserta com maquiagem, gente. Não se desespere. Eu espalhei com um pincelzinho kabuki, tá? Eu comecei com a esponjinha e depois fui com o pincel kabuki. E venho assentando a base na pele dela com a esponjinha, né? Pra ficar tudo bem uniforme. Nossa, gente, eu amo essa esponjinha. Ela é muito macia. Muito boa mesmo. Gente, não esquece de dar uma espalhadinha da base na orelha. Tá bom? Aí, ó, vocês podem perceber que eu vim com o corretivo bem mais claro, né? Pra dar uma consertada aí nesse tom que eu achei que ficou escuro pra ela da base. Passei ali nas olheiras, que ela nem tem, porque é muito diva essa Gabi, gente. Passei um pouquinho no queixo ali pra dar uma afinada no rosto. Passo também no topinho do nariz e na testa, tá bom? Depois disso, a gente vai vim com a mesma esponjinha que a gente espalhou a base, né? A gente vai espalhar esse corretivo também. Eu vim com outro corretivo ali por cima de um tom mais amareladinho, tá, gente? Porque ela é mais morena, né? Eu achei que ficaria melhor um tom mais amarelado. Vai espalhar bem isso daí. E de novo a gente vai... Só que deu cagada, mas não deu não. Relaxa, mulher. Tá só no começo isso aí. Ó, a gente espalha bem ali, tá? Principalmente abaixo do olho, pra não ficar aqueles vínculos, sabe? Aquelas dobrinhas que ninguém gosta. Então, espalha isso aí bem espalhadinho. E a gente vai vim também, né, daqui a pouquinho, né? Tô adiantada aqui no áudio. A gente vai vim com um corretivo mais escuro. Eu... Na verdade, não é um corretivo, tá? O que eu vou usar é uma base. Uma base em bastão. Ela é bem escura. Se eu não me engano, a numeração dela é 85. É da Hot Makeup. Nossa, é muito boa. E venho ali fazendo o contorno do rosto dela. Passo na pontinha do nariz também, pra dar aquela rebitadinha, que a gente nem gosta, né? Depois venho espalhando. Daí, a hora que eu for espalhar isso daí, assentado, eu venho com outra esponjinha, tá? Vou dar uma espalhadinha. A hora que eu espalho aquela ali da pontinha do nariz, eu dou uma passadinha nas laterais do nariz, né? Só com o restinho que sobrou na esponjinha. Assenta isso aí, moleque. Eu sei que é difícil espalhar essas corretivas, essas bases mais escuras, mas com calma, dá tudo certo. Tem que ter paciência, né, gente? Maquiagem é paciência. Ó, espalho bem isso aí. Depois, pra dar uma esfumada nesse contorno, pra ele não ficar tão marcado, como vocês podem ver aí, eu venho com a esponjinha, ó, que eu usei na base no corretivo. Daí, deixa bem espalhadinho, bem uniforme, sabe? Sem nenhuma marcação. Então, esse é o segredo também. Volto com a esponjinha clara. Aqui embaixo do olho, gente, eu venho com o corretivo mate da Tracta. Esse é o médio, cor médio. Passo ali, ó, e assento bem, pra não ficar nenhuma, né, nenhuma linha de expressão embaixo do olho. E falo pra minha cliente ou minha modelo ficar olhando pra cima até eu selar esse corretivo. Venho com o pozinho solto. Esse é o da Mais Vaidosa. É o Beige Natural. Não tenho certeza agora, mas... Nossa, gente, ele é um pó super, super fininho. Muito bom. E essa cor que eu usei, ele é pra morenas, tá? Venho espalhando ali em todas as partes mais claras. As partes do contorno mais escurinho, eu selo depois com um pó mais escuro. Agora eu vou tirar o excesso desse pó, né, com um pó compacto. Esse é o da MAC. O nome da cor dele agora eu não lembro. Mas ele é meio douradinho, sabe? Tem umas partículas meio douradas, sei lá. Tiro ali também, debaixo do olho, né, o excesso de pó. E agora venho, né, com um pó, um pozinho compacto, selando as partes mais escuras. Também dou uma evidenciada a mais nesse contorno. Porque, né, a gente nem gosta. Tenho selando em toda a superfície mais escurinha. Laterais, pra dar aquela filadinha no rosto, tá aí. O nariz também, pra deixar bem fininho, arrebitado. E agora, gente, pra tirar aquele aspecto de pó, eu venho com o IDAFIX, né, um fixador. Ajuda a fixar e tirar esse aspecto de pó. Tem o da MAC, tem esse daí que agora eu não me lembro. Porque eu não tô com os produtinhos aqui, então eu não vou saber os nomes de alguns. Esse aí é o blush da MAC. Ai, ele é muito lindo, gente. Meio brilhosinho, sabe? E agora venho com iluminador. Porque iluminador é com a gente mesmo. Esse é da Miss Rose. Gente, ele é super, super pigmentado. Nossa, achei muito bom. Tô apaixonada por ele. Usei dois tonzinhos aí nela. Um mais bronzer e outro mais douradinho, assim. Muito lindo. Mas como se já não bastasse, a gente vem com mais outros iluminadores. Pra potencializar, né? A pontinha do nariz, no arco do cupido, no queixo. Ali entre meio e a sobrancelha. Pra dar aquele efeito maravilhoso nas fotos. Agora, gente, vem a parte, né? Que a gente tem que selar bem ali embaixo. Pra caso caia algum... Algum pozinho daí sobra. Não faça aquela borreira, aquela longeira, né? Então, sela bem isso aí, mulher. Ali, ó. Venho com o corretivo, né? Que eu usei pra fazer as... Fazer as partes mais claras. Passo ali na pálpeza dela. Dou uma sentadinha com uma esponjinha. E é isso aí, gente. Falei pra vocês que no fim dá tudo certo. Agora eu vim com uma corzinha de sombra. Ele é meio uma corzinha de telha, sabe? Um laranjinha mais escuro. E vou meio que esfumando na diagonal. Esfumo ali na diagonal. E dou uma marcadinha no côncavo dela. Ó, quem dera a gente esfumar. Se fizesse uma esfumada assim, né? Super rapidinha. Estaria mais feita na vida. Dou uma erguidinha ali na sobrancelha, né? Que daí isso... Deixa mais evidente o côncavo. Fica mais fácil da gente marcar certinho. E esfuma, esfuma, esfuma. Isso aí pra ficar sem nenhuma marcação. Porque esfumado, marcado, gente, é muito feio. De verdade, é muito feio. A não ser, né? Que tem alguns que é um esfumadinho mais marcado. Mas mesmo assim ele é esfumado ainda, entende? Ó, no outro olho eu já tinha feito. E daí depois eu já vim com uma corzinha mais escura. Um marronzinho mais escuro. É um marronzinho... Como é que eu posso dizer? É meio cor de terra, assim. Dou uma passadinha mais no comecinho do olho ali. Onde a gente tinha começado a fazer meio na diagonal. Só pra dar uma escurecida. E ali, ó, vocês podem perceber que eu troquei o pincel por um esfumaço aqui mais fininho. Parece que ele dá uma potência a mais também na cor. E também já tô na terceira cor de sombra. Que é um marrom bem, bem escuro. Não chega a ser um preto, né? Mas é um marronzinho bem escuro. Que dá um efeito lindo nessa transição aí de cores. Agora eu não me lembro se eu usei um pouquinho de preto nessa maquiagem ou não. Mas ao decorrer do vídeo eu acho que eu lembro. Vamos ver. Ai, tá gostando, gente. Espero que sim. Espero que não tenha ficado muito rápido o vídeo. Mas é que também se ficar muito longo o vídeo ninguém assiste, né? E vocês podem ver, ó, que eu venho na mesma marcação. Marco ali na diagonalzinha e esfumo. Dou uma esfumadinha no côncavo. Pra fazer aquela marcaçãozinha do côncavo. Mas meu modelo tava ficando cansada. Ó, e aplico bastante marrom isso daí. Que eu vou dar uma escura esse dia. Acho que foi só com o marronzinho mais escuro mesmo. E aí, gente? Vocês acham que ser modelo é fácil? Vida de modelo não é fácil, não. Não é só glamour. Depois eu vou vir com um pigmento, gente. Que eu tô apaixonada e uso em quase todas as maquiagens. É muito lindo. Ali, ó, eu venho com um pincelzinho limpo de esfumar. Só pra tirar qualquer marcaçãozinha que tenha ficado, tá bom? E voltei com o primeiro pincel também. Só pra dar uma esfumadinha ali melhor. Sem pigmento nenhum. Agora esse pigmento que eu vou usar. É o da Hot Makeup. Esse é maravilhoso, gente. Eu amo. Nossa, ele é muito lindo. Eu dei uma espinhadinha do Fix, né? Tipo, em algum lugarzinho ali. Dei uma molhadinha no pincel. Passei nele. Pra dar aquela potencializada. Espalho bem, bem, bem. Pra também não ficar marcado, né? Se não fica aquele... Aquela coisa ali marcadinha. Fica horrível também. E venho também com um pigmento que é em glitter. Ai, eu acho que é da Bittarra, se eu não me engano. É muito lindo também esse. A numeração, o nome da cor eu não vou lembrar. Mas eu acho que é o Gold, alguma coisa. Muito lindo. Gente, sobrancelha ninguém precisa saber como é que faz, né? Todo mundo já tá careca de saber. Então eu dei uma puladinha aí na sobrancelha. Porque é uma coisa chata de se fazer. Meu Deus. Aí ela já apareceu com sobrancelha perfeita. Eu tô passando, é... Tipo um rímel de sobrancelha com cor. Tipo isso. Eu não sei o nome desse trem. Que é da MAC. Dá uma clareadinha ali no pelo. E dá umas evidenciadas, sabe? No pelinho, fica muito lindo. Principalmente em foto. Fica uma graça. Então eu dei uma passadinha ali e venho iluminando a sobrancelha. Com um iluminador meio rosadinho. Um de coração. Olha, maravilhoso. Também é outro iluminador que eu amo. Mas na paletinha da Miss Rose também tem um rosadinho assim. Agora eu venho tirando o excesso de pó, né? Debaixo do olho. Com cuidado na hora de tirar. Porque às vezes cai o pozinho lá no... Né? Na nossa pálpebra. Que a gente já fez todo esse esfumado. Então põe meio que o dedo na frente. Que daí já sai. Se você quiser deixar ali o pozinho pra você fazer essa parte de baixo, né? Pra não ter perigo. Pode ser também. Mas eu molho o pincel, né? Pra pegar uma corzinha a mais. Ele fica mais pigmentado. Então não tem perigo de cair. Mas se você tiver esse medo, deixa ali. Eu venho usando a primeira cor, tá? Que eu passei pra começar o nosso esfumado. Que é o laranjinha. Meio pele, meio sei lá. Depois eu venho com o marrozinho mais escuro. Primeiro eu esfumo bem isso aí. E eu gosto, né? Particularmente de um esfumadão super grosso e baixo. Tem gente que não gosta disso. Mas é gosto, né? Eu acho que esse esfumadão grosso, pra quem tem, assim, aquelas linhas muito, muito marcadas. Que não é o caso da nossa modelo. Dá uma disfarçada, entendeu? Fazer super grosso aí embaixo. Mas depende, né? Tem gente que não gosta. Fazer o quê? Aí, ó. Vocês podem ver que eu só tô enroçando cada vez mais. E venho ali, ó. Depois com o marronzinho que eu falei. Foi o nosso segundo marrom que a gente começou em cima. Depois, né? Com certeza eu vou vir pro terceiro marronzinho. Que era o bem mais escuro. E no final eu vou usar preto também, tá? Mas é só no finalzinho mesmo. E bem pouco também. Gente, eu não ligue as pessoas entrando no vídeo. Aparecendo ali na porta. Porque eu tava no meu estúdio, né? No meu ateliê, quer dizer. E, né? Eu não fechei a porta porque tava muito calor. E eu sou pobre e não tenho ar-condicionado. Então, apareceu, gente, no meu vídeo todo momento. Mas é isso aí. Gente, tô apaixonada por nude com gloss. Então, aí nela, né? Pra variar, usei um batonzinho nude. Esse, gente, eu comprei na Lispéz. Então, ele não lembra o nome. E também é por numeração, tá? Colei uns cílios, né? Bem pequenininho. Porque a gente é dessas. E eu sempre gosto de vir também, depois que eu termino tudo, vir potencializando o iluminador de novo. Passei ali o delineador da Sephora. Gente, que delineador é esse? Maravilhoso. Só pra tampar a raizinha dos cílios. Ele é super preto e super opaco, sabe? A cor dele. Eu acho muito bom. Só que ele tem um defeito. Ele não é a prova d'água. Então, se a pessoa chorar, assim, ali no cantinho do olho, ele vai borrar. Então, eu aconselho você passar o da Inglot, né? Passa ali e depois passa ele por cima. Que daí eu acho que não vai borrar. Eu, pelo menos, faço isso pra, né? Ter uma certeza. Porque o da Inglot, Jesus, que eu não saio nem com água. Muito bom. Meu modelo querendo abrir os olhinhos ali. Ó o que eu disse. Eu venho com o iluminador de novo. O bicha nem gosta de um iluminador, né? Ó o rosinho, gente. Esse é perfeito. Pra finalizar, venho ali com o gloss. Ai, eu acho que fica muito luxo. O gloss, assim, fica muito chique. Chique, né? Esse gloss... Ah, é da Caterine Hill. Acho que é esse mesmo. Que deu pra ver ali na embalagem. Ele é muito bom. Eu comprei um, que agora eu não lembro a marca. Que era um gloss que falava que secava. Gente, ele não seca. Ele fica super grudento. Então eu não gostei nem uso muito ele. Parece que ele fica mais grudento que um gloss normal, sabe? Vem ali passando o rímel, né? Pra tirar o pozinho dos cílios. Pra quem enche de pó. E fica ali aquela coisa branca aparecendo. E o pretinho que eu falei pra vocês que eu viria no final. Só pra dar uma escurecida ali na raiz dos cílios. Pra dar um impacto a mais. Olha que modelo maravilhosa, gente. Ah, não. Isso é um tapa na minha cara. Que que é isso? Muito linda. Essa minha vida. Maravilhosa. E não reparem a vassoura ali atrás, tá, gente? Isso é um charme para o vídeo. Bom, gente. É isso a nossa maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu voltarei com mais vídeos. Obrigada e até o próximo. Beijos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.